Olá meus queridos irmãos, iniciamos mais uma oração Minutos com São Jorge e hoje vamos rezar a oração poderosa para vencer a batalha e o combate espiritual. Vamos rezar pedindo forças para vencer nas lutas diárias, nas lutas físicas e espirituais e sermos protegidos pelas armas de nosso poderoso São Jorge. Deixem seus pedidos nos comentários, rezaremos por todos. Não esqueçam meus irmãos, acompanhem a oração até o final para receber todas as bênçãos de São Jorge. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração poderosa. Rezemos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, obrigado pelo dia de hoje, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, obrigado por tudo, pelo Seu amor que me guarda, pela Sua fidelidade que me protege e por permitir abrir os olhos e viver mais um dia em Tua presença. Que hoje seja um dia abençoado e cheio de vitórias. Senhor, Deus poderoso, capacita-me para enfrentar os obstáculos que eu tiver que enfrentar. Me dê sabedoria para cada decisão. Fortaleça minha fé. Renove minha esperança. Cuida da minha família. E livrai-nos do mal. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, meu dia será abençoado e cheio de vitórias. Pai misericordioso, me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. Senhor, meu Deus, eu entrego minhas preocupações, problemas, medos e dúvidas em Suas mãos. Eu creio que o Senhor é maior do que qualquer luta ou batalha e qualquer ataque do inimigo. Então eu te peço, Senhor, me guie, me dê visão, clareza para que a dúvida não tome conta de mim. Amado Deus, agradeço pela Sua proteção, mesmo quando estou desatento, quanto ao que está acontecendo no mundo espiritual. Obrigado por sempre me proteger e pelo seu infinito amor. Hoje venho a Ti orar, porque sei que estou continuamente em uma batalha contra as ciladas do inimigo, contra as mentiras, falsidade e maldade das trevas. E preciso da Sua sabedoria para vencê-las. Eu vencerei todas as batalhas diárias. São Jorge, afaste de nós a maldade, o medo, a ansiedade, a angústia e todas as tentações do inimigo, de todas as amarrações, de todo o mal. Vem nos salvar, São Jorge. Acalma o meu coração, entre com toda a Sua força e poder na minha vida e na vida da minha família e nos proteja grandiosamente hoje e sempre. Guerreiro poderoso, quebre todas as amarrações que atrapalham a minha vida de prosperar e ser feliz. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor, São Jorge Guerreiro, para que tenhamos um dia e uma noite abençoada, cheia de paz, abrindo todos os caminhos e destravando as bênçãos da minha vida. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários. Quebre todas as amarras de seus lares, em suas vidas, planos de sucesso e negócios, para que vençam o combate espiritual e sejam libertados de todo o mal. Quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações. Que conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tenha misericórdia, venha socorro também, destas pessoas que padecem enfermidades. Que São Jorge Guerreiro passe neste momento, aonde quer que você esteja, para te dar força e poder nas batalhas do dia a dia, para você ter a vitória na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Pai Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor, de tantos problemas, de tantas angústias, mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 143, a palavra diz assim, Bendito seja o Senhor, meu rochedo, bendito seja o Senhor, meu rochedo, ele é o meu amor, meu refúgio libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo, é nele que espero, que é o homem, Senhor, para vós, porque dele cuidais tanto assim, e no filho do homem pensais, como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Misericórdia, Senhor, que eu vença todas as batalhas e os combates espirituais que tiver que lutar neste momento. Peço-te, ó Senhor, que venha libertar minha vida e o meu caminho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua proteção. Sei que não sou o merecedor de nada disso, mas te louvo porque, mesmo assim, o Senhor me guarda o tempo todo. Não permita que o inimigo me aflija com acusações, mas me ajude a lembrar todos os dias de que o sangue de Jesus me limpou e me justificou e que, por isso, eu posso vencer as batalhas que surgem diante de mim. Senhor Deus, peço que me revista com a sua armadura, para que assim esteja preparado para resistir ao dia mau. Também rezo pedindo por sabedoria e discernimento, para não cair em tentações. Por favor, afaste de mim aqueles que não têm nada a acrescentar na minha vida e me cubra com a sua proteção contra toda inveja, calúnia, cobiça, injustiças, maldades e feitiçarias. Inimigo da luz, eu renuncio a você e a toda a sua obra. Tudo que direta ou disfarçadamente tem a ligação com você. Pessoas que estão no meu convívio social, para me prejudicar e atrapalhar a minha vida. Todos cairão aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. Eis a cruz de Cristo. Afastem-se as forças do mal. Saia agora da minha vida, da minha mente e do meu lar. Você não tem força para me derrubar, porque estou vestido com a armadura de Deus e as armas de São Jorge. Eu vencerei as batalhas diárias e os combates que aparecerem no meu caminho. São Jorge, quebra todo o mal na minha vida e derrame todas as bênçãos de paz na minha casa e família. Também peço, meu São Jorge, que limpe minha mente e meu coração das mentiras que permiti entrar neles. Que a sua verdade destrua qualquer fortaleza mental que tem me feito mal. Blinda-me de toda ansiedade, nervosismo, ira, depressão, angústia e medo. Que a sua paz reine na minha vida. Perdoa-me se eu sou o motivo da batalha na vida de alguém. E ajuda-me a andar conforme a sua vontade. Eu sei que a oração é a chave nesta batalha. Obstáculos, tentações e dúvidas surgem todos os dias em meu caminho. Me desanimam e afastam dos propósitos de Deus. Mas eu tenho um Deus forte e poderoso, que tudo pode. E com a intercessão de São Jorge, eu vencerei todos os obstáculos e barreiras que estiverem no meu caminho. O inimigo não me derrotará, eu vencerei. São Jorge, feche o meu corpo, minha mente e o meu espírito, para que nenhum mal possa me enfraquecer e derrubar nos combates visíveis e invisíveis. Eu vou derrotar o inimigo nesta batalha espiritual. Ele não terá forças para me atingir. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo, para que eu tenha um dia, uma noite abençoada. Deus protetor, escudo forte, São Jorge, passa na frente de todos que estão acompanhando esta oração. E que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. Nós queremos, Senhor, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos, para que todos tenham um dia de proteção, com muitas vitórias e muitas graças. abençoa todos os meus caminhos, meu São Jorge. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital. Cubra-os com a sua luz para que sejam curados. Entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Ó, glorioso São Jorge, traga paz, amor e harmonia ao meu coração. A palavra de fé de hoje nos ensina. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Meus irmãos, caminhem com o Senhor. Não é preciso temer, pois o amor de Deus protege do mundo e podemos confiar nele para seguir em frente. Não tema seus caminhos, porque Deus sempre está olhando por cada um deles. E agora, meus queridos, colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial. Coloque-se agora em oração. E peçamos a São Jorge que ele esteja à nossa frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Promova a libertação da minha vida e a vitória espiritual em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro. Em tua sombra estou perto de ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais. Que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Eu creio, estou liberto de todas as amarrações, pensamentos negativos, dúvidas e ação do inimigo. Eu, protegido com as armas de São Jorge, serei vitorioso na batalha espiritual. Já estou com o meu corpo fechado e na companhia de São Jorge guerreiro estou guardado. Obrigado por mais este dia. Meu Deus, teu é o poder, a glória e a honra para sempre. São Jorge, eu confio em vós. Amém.